França, o homem que invadiu a casa de um vizinho no Santa Cândida e foi recebido a facadas. Ele morreu pouco tempo depois de chegar ao hospital. A Polícia Civil concluiu o inquérito e o repórter Tiago Silva atualiza tudo aqui no Balanço Geral. Deixa eu falar com o Tiago. Boa tarde pra você, Tiago. Oi, Jássio. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós acompanhamos de perto essa história. Foi no final do ano passado, uma briga de vizinhos que infelizmente terminou em morte. Uma pessoa que está sendo ouvida, prestou depoimento aqui à polícia, foi responsabilizada, se apresentou como o autor das facadas. A delegada Tatiana Guzella foi quem presidiu esse inquérito, ouviu todo mundo. Antes da gente conversar com a delegada aqui, Jássio, que já está com o inquérito concluído, que já tem aí a tipificação, o que a pessoa que deu as facadas deve responder, a gente vai relembrar, a gente vai trazer de novo essa história aqui no Balanço Geral. Você vai relembrar a partir de agora como é que foi que tudo aconteceu. Acompanhe. Nas imagens é possível ver a vítima, Reinaldo Camilo França, de 48 anos, tentando rebocar o carro de um morador na rua da casa dele no Santa Cândida. Após a corda arrebentar, o homem tentou pegar um cabo de aço, mas não encontrou, e resolveu invadir a casa do vizinho. Após arrombar o portão, Reinaldo forçou e quebrou a porta principal. Sai aí, rapaz! Sai aí, você tá achando que eu vou morrer? O morador da casa recebeu Reinaldo com uma faca. Os dois entraram em luta corporal e o Reinaldo acabou esfaqueado. Reinaldo, ele te furou! Reinaldo, ele te furou! Sai! Sai, cara, ele te furou! Sai! Você furou ele, seu desgraçado! Você furou ele! Eu tô pensando o quê? Eu tô na minha casa agora. Toda a ação foi registrada pela esposa da vítima, Noemi Alves. Ela revelou que a desavença entre os dois era antiga e no mesmo dia da tragédia, houve outro desentendimento. Quando ele construiu lá, ele construiu uma calha virada pra nossa casa, sabe? O qual incomodava muito o meu marido, porque às vezes ele ia fazer alguma coisa lá atrás, no fundo, aquela calha jogando água constante, que não era só água da chuva. Reinaldo foi levado pela esposa ao hospital Cajuru em estado grave, mas não resistiu. O suspeito de ter matado o vizinho falou com exclusividade ao balanço geral. Ele afirmou que agiu em legítima defesa. Na noite dos fatos, após ele danificar o carro da família, que tava na frente de casa, que eu não tava impedindo nada, após ele invadir a minha casa, e os fatos acabou saindo do controle. E eu precisei me defender. O Lanúcio tava dentro da sua casa. Seu portão foi arrombado, sua porta foi arrombada. Reinaldo que inicia esse ataque e o Lanúcio para de efetuar facadas e ataques quando o Reinaldo para de partir pra cima dele, para de agredi-lo. Então, ele utilizou ali, da forma que detinha, até cessar a agressão que recebia. Ele era uma pessoa super boa. Quem conhece ele, quem sabe quem era o Reinaldo, Nossa, ele era uma pessoa excelente. Sabe? Não tem nada o que falar disso. Ele não era uma pessoa agressiva, não era nada disso. Não era uma briga. Era um homicídio. Era um assassinato, entendeu? Num momento ali, naquela... Não sei, no calor ali, não sei como é que... Sabe? A gente não vê o que tá acontecendo, assim. E ele tava dando facadas. E não eram socos. O Reinaldo ele te furou! O Reinaldo ele te furou! Sai! Sai que ele me furou! Sai! Você furou ele, seu desgraçado! Tô pensando que... Você furou ele! Tem na minha casa agora. Essa é a história, Járcio. Imagens fortes, uma briga de vizinho que parou aqui na DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E a delegada Tatiana Guzella foi quem ouviu familiares, foi quem conversou com o responsável pelas facadas. Ele também conversou com a gente aqui do Balanço Geral, disse que agiu em legítima defesa. A senhora está concluindo o inquérito essa semana, delegada. A senhora entende que aconteceu o quê ali? Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Jásson. Boa tarde a todos. Foi uma investigação bastante delicada. Por quê? Além de muitas pessoas a serem ouvidas, entendendo o contexto, quem estava envolvido, essa briga de vizinhos, nós temos em especial aqui, não só essas imagens que vocês publicaram, como também temos outras imagens alcançadas da briga, em especial no celular da própria esposa da vítima, que fez diversas outras gravações do contexto da briga anterior a esse final trágico. E nesse contexto todo, verificou-se claramente que o casal, a família do investigado, foi severamente e constantemente provocado, teve em seu desfavor a casa invadida, a porta da casa totalmente destruída, o portão de entrada, o outro portão fixo. E sem falar que era totalmente infundado essa briga, né? O carro não, independente se você estava ou não na frente do muro ou do outro, jamais seria motivo relevante para tal. Então, nós entendemos que estava sim, nas condições de legítima defesa, em especial quanto ao momento das facadas, também nós visualizamos com muita atenção nesse sentido, de que o agressor inicial, que é a vítima, ele continuou em pé, embora o início das facadas, em determinado momento, percebe-se inclusive, que o investigado até tropeça e cai para o lado, é claro que nós, e você pode até questionar, será que não teve um excesso ali? E isso, essa é a dúvida. Porque são vários golpes. Isso. Ali caracteriza, a senhora está entendendo que, apesar disso, está caracterizada ali a legítima defesa. Eu entendo o seguinte, que tudo deve ser analisado naquele contexto, analisando não só esse vídeo, e sim o que a família passou antes disso. Teve a sua casa invadida, percebe-se ali que o investigado estava com roupa de dormir, com uma meia no pé, a outra meia não estava no pé, estava no interior da sua casa, na madrugada de um sábado. Então, nós temos que entender que ele já teve a sua casa recém invadida, segundos antes, e ele continuou sendo provocado. Acredita-se que todos os requisitos, da excludente, da ilicitude e da legítima defesa, tenham sido preenchidos. Ô, Jasson, você está acompanhando aqui, junto comigo, a entrevista da delegada Tatiana Guzella, foi quem presidiu esse inquérito. Eu sei que você tem uma dúvida com a delegada. Pode fazer a sua pergunta, Jasson. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Balanço Geral. Doutora Tatiana, o que se sabe sobre esse desentendimento que já havia entre o suspeito aí e também a vítima? Eles já tinham discussões que vinham de muito tempo, há muito tempo eles vinham tendo desentendimentos, o que se sabe a respeito disso? Ameaça, inclusive, né? O Jasson pergunta dos estúdios, da discussão, era uma discussão antiga já, delegada. Sim, nós tivemos a certeza de que houve outros episódios de briga entre os dois vizinhos, independente, claro que esse contexto também importa para a pano de fundo, mas o mais importante é o que aconteceu naquele momento, momentos antes da agressão efetiva, outras provocações são importantes, mas em especial o que aconteceu naquela noite. Delegada, caracterizando a legítima defesa, o que acontece a partir de agora com o homem que desferiu as facadas? O processo foi arquivado, o Ministério Público pode entender diferente da senhora? Sim, a Polícia Civil vai entender, apresenta o relatório nesse sentido, o Ministério Público, agora, que vai analisar toda essa investigação, é livre para entender diferente disso e pode, sim, entendendo diferente, oferecer a denúncia em outro tipo penal. Nos estúdios do Balanço Geral, a doutora Márcia Marcondes, delegada de polícia, sua colega, também tem uma colocação. Pois não, doutora Márcia? Muito boa tarde, cumprimentando a doutora. Entende-se que essa agressão, ou seja, as facadas, elas pararam no momento em que a agressão da vítima também parou? Existe esse entendimento de que foi apenas e tão somente o que foi necessário para se defender? Ou ainda existe alguma dúvida? Exatamente, doutora Márcia, muito bem colocado essa sua situação aí de pergunta. Primeiramente, legítima defesa, o que é? Repelir injusta agressão? Existia. Atual ou iminente? Sim, era atual e iminente. Usando os meios moderados para essa defesa. Era meios moderados? Que é a sua pergunta, muito pertinente, ou seja, requisito do tipo penal? Nós entendemos que sim, porque ele estava, ele teria sido invadido na casa dele, então o autor estava na casa dele, teve invadido o portão, a sua porta, ele já tinha ameaçado entrar de novo, estava na sua propriedade, né? E ele estava vindo para cima do investigado, literalmente vindo para cima, com fomento direto da sua esposa, da esposa da vítima, fomentando esta violência, então nós entendemos que naquele momento, o que ele tinha para a sua defesa era uma faca, que todos nós temos em nossas casas, ele estava de pijama, demonstrando que ele não tinha a intenção da morte, ele tinha a intenção da defesa, né? Então, a gente acredita que sim, que embora tenha sido várias facadas, a vítima continuou em pé e continuou exercendo uma agressão injusta e iminente. Tá bom. Muito obrigado, doutora Tatiana Guzella, foi quem presidiu esse inquérito, o inquérito vai ser remetido agora ao Ministério Público, aqui, viu, Jasson? Por parte da delegada, caracterizada a legítima defesa. Vamos aguardar se o Ministério Público também vai entender da mesma maneira. Jasson Goulart. O Silva!